Essa proposta tem já esse entendimento, esse consenso? Nas matérias da 282, sim. Nesses dois pontos principais, que são o fim das coligações e a cláusula do desempenho, tem sim. Vão haver os destaques, obviamente, e aí vai a voto, vai a maioria do plenário, os resultados que apoiarem com os 308 votos para os destaques que foram oferecidos, mas eu acredito que, essencialmente, é o texto, assim, uma ampla maioria de entendimento e de apoiamento para validar, pelo menos, o relator. Deputada, esse quase consenso entre esses tópicos é a garantia de que vai ser votada na terça-feira, realmente, porque já foi adiada várias vezes, está aparecendo a novela, a questão da reforma, né, a senhora acredita que esse quase consenso não pode ajudar? Na verdade, o que foi adiado foram outras pautas da reforma. A 282, na verdade, ela nem foi pautada porque nós estávamos respeitando o interdício. Iríamos quebrar com o apoiamento que houve agora, mas pela quantidade insuficiente de números de parlamentares agora, desde que o plenário a gente não tem como votar. A 282, ela não foi votada ainda, né, possivelmente viria hoje, mas ela só está validada e pronta, assim, com uma quebra de testes para ser votada a partir de 19 horas, de hoje. É, realmente, construir consenso com um grande número de partidos parlamentares não é fácil. Deputada, por gentileza, como é que está o nível de pressão da senhora? Há alguma pressão? Pressão material? Não sei, eu não me engano. Bem, não há pressão, há, naturalmente, uma mobilização dos partidos em tentarem enconchegar um consenso que não tem dos partidos. Mas, eu volto a dizer que para essa relatoria, para a PEC da reforma política, que trata do fim das coligações, da cláusula de desempenho, há, sim, um comprometimento, mas, acima de tudo, uma necessidade deste parlamento dar essa resposta, essa satisfação à sociedade brasileira com esse trato da coisa pública, considerando que nós estamos tratando, na 282, dois eixos muito importantes da reforma política, que é a apresentatividade com as coligações, com o fim das coligações, e a cláusula de desempenho, essa normatização, a necessidade de estabelecer regras para que os partidos políticos e os políticos tenham acesso aos recursos públicos destinados à política brasileira. Deputada, na sua opinião, os partidos pequenos vão ter um futuro muito breve ou não? Não, a proposta da PEC não é essa, é normatizar as fragilidades que existem na lei, considerando, inclusive, o dispositivo das federações partidárias que estão justamente para atender para os partidos que não alcançarem consciência eleitoral em todo o país. Deputada, qual a importância de acabar com as coligações que estão melhorando?